Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Conselho de Tarot. Oficialmente o primeiro Conselho de Agosto, esse mês que tende a ser muito longo para muitas pessoas. Mas vamos ver então o que o Tarot tem para a gente nesse mês? Vamos lá então! E se você não me conhece, eu sou a Denise Zimmer e esse é o canal da Brucheza. E se você gosta de assuntos como Astrologia, Tarot e aquela diquinha da Bruxa, você está no lugar certo, então já se inscreve nesse canal, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e também aciona o sininho para não perder nenhuma novidade. Mas agora sim, vamos lá, se concentra e escolhe a tua carta. Se você escolheu a carta de número 1, nós temos o 5 de Paus. Essa carta representa aquele momento da quebra da estrutura, onde vem os embates. Não necessariamente essa carta é negativa, tá? É importante a gente olhar que quebra foi essa, quais são os movimentos que estão mexendo com a gente mesmo e que pedem que a gente se posicione novamente. Essa é uma carta também conhecida como a carta da DR, né? Aquele momento em que a gente precisa realmente colocar as cartas na mesa, colocar tudo em pratos limpos, né? Para que a gente possa então redirecionar a rota de tudo isso que foi então desestruturado por algum momento ou por alguma situação. Então você pode sim evocar inclusive o teu espírito guerreiro, se for uma questão que envolve equipe, essa é uma excelente carta para que a gente tome forças do coletivo, para que a gente possa redirecionar e colocar o carro aí de volta na estrada e redefinir a nossa rota. Se você escolheu a carta de número 2, nós temos a carta da morte, a temida carta da morte. Quem conhece um pouco de tarô, quem já está há algum tempo aqui no canal, sabe que a carta da morte não é uma carta tenebrosa. Ela vem nos indicar a mudança de um ciclo. Então esse realmente é o momento de deixar para trás as questões que te incomodaram ou que já de repente não te agregam tanto no teu caminho, às vezes foram experiências legais, experiências proveitosas, mas que hoje já não faz parte da tua rota, do teu roteiro de vida. Então você pode sim com gratidão deixar tudo para trás, às vezes com nem tanta gratidão assim, mas entendendo que fez parte do teu processo. Essa carta aponta que você está no momento da sua vida em que você vai fazer essa transição. Não existe meia morte, não existe mais ou menos morto. É realmente o momento daquele clique, da virada de chave onde a gente se abre, se expande para o novo que se apresenta diante de nós. E a carta de número 3, a carta do Papa ou Hierofante. Essa é uma carta que traz para a gente todo o comprometimento que a gente precisa, principalmente se você está começando alguma coisa nova, início de ciclo, a gente tende a fazer esses movimentos de início. Então se você está começando um estudo, essa é uma carta excelente para você, porque ele traz esse comprometimento, esse olhar realmente para aquilo que realmente importa nesse momento. Às vezes você está precisando de uma orientação na sua vida, uma orientação pessoal. E essa carta mostra que tanto você pode buscar isso fora, mas principalmente dentro. Ouça o seu mestre interior. Ouça toda a experiência que você carrega dentro de você, porque ela é rica de uma bagagem pessoal que ninguém mais pode te trazer. E que se você olhar direitinho para tudo aquilo que constrói o eu que você é, você pode ter respostas valiosas e proveitosas para o momento que você está. Essa é uma carta de retidão, de ética, de direcionamento e cabeça, muitas vezes até quadrada demais. Então cuidado para não se exigir demais, mas também que você possa honrar os compromissos que você tem feito até aqui com esse comprometimento que o Papa conversa com a gente. E aí, como foi esse início de agosto para você? O aconselhamento veio direitinho? Foi assertivo para você? Foi um aconselhamento cheio de comprometimentos, cheio de mudanças e até mesmo posicionamentos, né? Agosto chegou chegando. Mas espero que tenha sido assertivo para ti. Se foi, já deixa o teu like nesse vídeo. Envia para um amigo, uma amiga que está precisando de uma orientaçãozinha também. Não esquece de se inscrever nesse canal e de acionar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Que seja um novo ciclo abençoado para todos nós. Um beijo da bruxa e até a próxima. Um beijo da bruxa e até a próxima.